E vem assim, até na água, tudo redondo, aquelas couve-flor, aqueles nomes. Pode ir no meu fio, se você pegar pro direita. Marimbongo é fogo, Marimbongo é mapa. Marimbongo é mapa. Marimbongo é mapa. Marimbongo é mapa. Lá não tem comparação, você imagina a lagoa misteriosa dentro de uma caverna, com lago do tamanho de um campo de futebol de 80 metros de profundidade. Quando o senhor olha assim, o senhor vê média de 30 metros de profundidade e o fundo é tudo cheio de cônes. É uma torta que cresce em dentro da água. E como chama lá? Abismo Unhuman. O senhor faz uma trilha, sobe em cima do morro. Lá em cima do morro, o senhor vai descer 70 metros de um sistema elétrico. Desce 70 metros lá no interior do morro. Lá embaixo, tem um lado também de um campo de futebol. Aí tem passeio de bote, mutuação, número 25. Música Música Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí